Fala galera, beleza? O Cleio João aqui. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou construir um suporte para o meu PS2, que é muito fácil. E para você que quer aprender a fazer esse suporte, é só continuar o vídeo. Galera, antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever no meu canal, para dar aquela fortalecida e para me ajudar nessa jornada. E não esquecer de ativar o sininho de notificações e de deixar o like. E é isso galera, agora bora lá para o vídeo. E não esquecer de ativar 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 o vídeo.